Testando? Funcionando? Funcionando? Beleza? Bom pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Filó, eu sou gerente de marketing da Logitech e a ideia que a gente teve de vir aqui para a Campus Party foi bater um papo com vocês sobre como que os equipamentos podem melhorar a performance num jogo. A minha apresentação eu vou dividir em duas partes para vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou convidar um pessoal para vir aqui para a gente poder bater um papo. Primeiro, antes de começar, eu queria entender quem aqui conhece a Logitech, já ouviu falar pelo menos, e alguém aqui sabe de onde é a Logitech? Alguém sabe que país a Logitech foi fundada? Algum chute? Ninguém? Suíça ou Finlândia? Logitech é Suíça. Pessoal, Estados Unidos é o nosso maior mercado, mas a Logitech, por incrível que pareça, não é uma empresa americana, é uma empresa suíça. Para contar um pouquinho da história, e para ser bem rápido e eu não ficar aqui falando horas e horas, vou passar um vídeo para vocês sobre a origem da Logitech. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 All of these factors have an impact on the design decisions we made around us, thinking about how we're going to use this product. We do a lot of research and find that we have tons of users, all of which we really subject to where they use our products. And then we integrate it into the next generation. It's possible to use this product. We're going to use this product. That process starts with studying players, looking at what they're going to see. So, while we reduced weight everywhere we possibly could, we also increased the thickness of the actual walls of the market, para fazer o que se torne o que se torne o que se torne o que se torne. Obrigado. 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 Pessoal, os produtos que a gente desenvolve realmente são pensados, a gente observa a cada jogador. A gente tem, como eu falei, alguns times que a gente patrocina, alguns pro players, streamers, a gente conversa com todos eles para receber um feedback do que funciona, o que não funciona e o que melhorar. Com base nessas devolutivas que a gente recebe de vocês, na verdade, a gente desenvolve os nossos produtos. Um dos produtos mencionados aqui foi o G900, que é a série G900, que é o nosso produto sem fio, que é esse daqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E eu já falo dele. E eu já falo dele. Você viu, ele destrói qualquer coisa, né? Deixa eu ver se... Pessoal, o mais importante, na verdade, desse vídeo, é um fio de teaser, não é um vídeo de explicar o produto, mas o mais importante dele é a versão de Lightspeed. É a tecnologia, como eu falei, a Logitech desenvolve tecnologias. O que eu quero falar para vocês hoje, um pouquinho de produto, é Lightspeed. Lightspeed é uma tecnologia desenvolvida pela Logitech, porque a maioria, ou quase todos os gamers, fala que não usa um produto sem fio, porque ou o produto é pesado, ou a bateria acaba, ou ele tem medo de parar a conectividade no meio de um jogo. A Logitech desenvolveu essa nova versão de transmissores Lightspeed. Tá dando um pouquinho de interferência. Tá indo, não? Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, 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 tá indo Bom, não quero fazer vocês perderem tempo também, vamos lá. Aqui era um comparativo de velocidade de resposta de alguns mouses sem fio. O G903 e o G703 que tem a versão Lightspeed, a gente entrega menos de um milissegundo de resposta. É a mesma velocidade de um mouse com um fio. Esses aqui são os nossos concorrentes sem fio. A gente consegue, então, num mouse sem fio, entregar a mesma velocidade de transmissão de dados do mouse com o fio. Outro ponto que a gente melhorou, assim, tremendamente, já viram isso aqui? É tipo uma campus party, né? Um monte de gente jogando, usando o mouse ao mesmo tempo. O que acontece? Um mouse sem fio começa a interferir no outro mouse sem fio, porque ele começa a cruzar todos os sinais. Vocês não vão conseguir ver, mas isso aqui é mó legal. Esse aqui é um mouse com fio Logitech, um mouse sem fio Logitech e um mouse sem fio numa campus party. Esse aqui são os nossos concorrentes, que é exatamente isso. Quando você junta muito sinal sem fio ao mesmo tempo, eles começam a interferir um no outro e você perde o centro do seu mouse. O Lightspeed, ele inibe isso, ele quebra isso. Você não perde a conexão com o seu computador. Pra quem joga, imagina, né? Preciso dar um headshot lá e, de repente, meu mouse vai lá pro outro lado da tela. Voltando pra esse lado. Falei bastante de produto, queria até ter passado mais rápido, mas basicamente a gente tem produto pra todos os tipos de jogadores, todos os tipos de jogos e a gente foca muito em tecnologia, a gente desenvolve as nossas tecnologias. Pra falar de engajamento, falar de comunidade e falar mais de games, que acho que é o que vocês mais querem entender e conhecer, eu quero falar de times. Esses são os times que a gente patrocina hoje mundialmente, especialmente aqui no Brasil, nós temos a INTZ. E eu queria convidar ao palco o Daniels, da INTZ, que veio aqui conversar um pouquinho mais com a gente, já que ele é vocês, ele é um jogador mesmo, um streamer, obrigado. E ele pode falar com mais propriedade ainda sobre o equipamento nos jogos. Daniels, pra começar... E aí, pessoal. Primeiramente, meu nome é Daniel, pra quem me conhece, pra quem não me conhece, meu nome infelizmente continua sendo Daniel, que é um nome diferente, mas tudo bem. E eu vim aqui hoje pra falar um pouco das minhas experiências com equipamentos, o que que isso mudou na minha vida, porque, obviamente, hoje em dia eu trabalho com isso, então alguma influência os equipamentos tiveram. Vou falar das minhas experiências e eu quero ouvir também as experiências de vocês, mais, porque, como vocês sabem, quem me conhece, eu não gosto de fazer nada com roteiro, eu acho que fica uma coisa... Eu acho, pra mim, fica forçado, acho que se eu fosse fazer isso, ficaria forçado, então eu gosto de falar o que eu tô pensando, porque assim vocês também conseguem a minha opinião direta sobre tudo. Então, pra começar, eu queria falar que é muito interessante o que o Filó comentou sobre você testar equipamentos, isso é uma coisa que hoje em dia vocês têm, que eu não tinha quando eu comecei a comprar, e isso fez com que eu gastasse dinheiro em vão. Então, você pensa que em equipamentos é um investimento que você faz, é um dinheiro que você gasta, e muitas vezes, se você faz uma pesquisa um pouco falha, você acaba jogando dinheiro fora com isso, infelizmente. Então, você tem que sempre buscar um equipamento que você consiga se adaptar, um mouse que caiba na sua mão, um teclado que você gosta de sentir, um fone que encaixa na sua cabeça, que não vai te deixar desconfortável. Já gastei dinheiro com um fone que eu usava durante uma hora e eu ficava com dor de cabeça. Alguém tem algum fone assim? que o fone pressiona a sua cabeça ali, o fone fica pressionando a sua cabeça para deixar mais abafado, o que eles fazem? Para compensar a falta de estrutura do fone, a falta de espuma ou algo assim que vai deixar um abafamento melhor, eles simplesmente fazem ele ficar mais apertado. Qualquer fone que você pegasse, ele é abafado. Então, é tudo uma questão de estrutura e uma questão de teste. E hoje em dia, o que é muito interessante, por exemplo, essa área free play aqui. Você pode passar ali, você pode jogar e você pode testar os equipamentos. Com isso, você já tem uma noção. Gostei desse mouse? Você vai entrar e você vai ver que a Logitech também tem outros mouses naquele modelo e você pode escolher. Então, hoje em dia, não é mais uma questão de você entrar na internet, você ver, pô, esse cara aqui que eu gosto usa esse equipamento. Será que dá para usar ele também? Depende. O tamanho da sua mão é diferente. O cara já está acostumado com isso. Eu acabei de trocar alguns equipamentos, na verdade. Eu estou usando pela primeira vez o mouse sem fio e, como o Filó falou, eu não consegui sentir diferença do mouse sem fio para o mouse com fio. Tem algumas diferenças básicas por fora. Por exemplo, eu usava o G403, que é o modelo mais simples da Logitech, é o modelo que eu consegui me adaptar. Depois disso, eu troquei do G403 para o G603, que é o mouse sem fio. E a única coisa que eu gostei do mouse, em diferença dos dois, e foi o que eu achei engraçado, é que eu pensei, nossa, meu gato não está comendo esse fio. Que o meu gato destrói todos os cabos que eu tenho. Isso também é uma questão interessante. Às vezes você não quer gastar 300 reais no equipamento, você compra um de 100. E o equipamento de 100 que você comprou vai ser daqueles fios finos que qualquer arranhão ou qualquer dobra vai acabar quebrando e você vai ter que comprar outro mouse de 100. E quando você vê, você vai ter gastado 500 reais em mouse de qualidade menor do que você podia ter comprado antes. Então, isso é bem interessante também. Eu queria até perguntar para vocês, quem é que tem gatos aqui em casa? Gatos e cachorros. Levanta mais a mão aí para eu ver. E eles costumam brincar muito com o equipamento de vocês, eles passam muito perto da mesa do computador. Uma coisa que eu reclamo do meu é que ele morde o meu fone. Eu estou usando atualmente, eu também troquei há pouco tempo. Eu usava o microfone de mesa. Aí meu gato tentou destruir meu microfone de mesa. Aí eu tirei o microfone de mesa. Agora eu uso o G433, o fone. E como eu consigo retirar o microfone dele, toda noite antes de dormir eu tenho que retirar e esconder ele embaixo do teclado, porque senão eu vou acordar e meu gato vai estar comendo ele, infelizmente. Mas isso é uma coisa também, já tenho que agradecer a vocês, que eu nunca tive problema com o fio. Meu gato não conseguiu comer nenhum fio de vocês ainda. Que bom. Isso é bom. Mas ele está tentando, está meio rasgado do 433. Desculpa. Foi culpa dele. Quem aqui já teve problema com double click em mouse? Esse é um problema muito comum. Esse é um problema que eu acho que toda pessoa que já investiu em equipamento gamer acaba tendo isso. E isso é uma coisa que você não consegue ver em pesquisas, porque você nunca vai pesquisar sobre um produto e você vai ver alguém falando sobre isso, sobre essa questão de double click, sobre não sei o que. Porque todo mundo fala que equipamento é uma questão de cuidado. E realmente é. Óbvio, se eu tocar o meu mouse no chão, possivelmente ele vai quebrar. Mas tem equipamentos, eu sou muito cuidadoso, porque eu sou muito possessivo com minhas coisas. Eu comecei sem nada. Eu comecei jogando com mouse e teclado de R$10, R$15, eu fui melhorando. Fui comprando, comprei meu webcam, comprei meu teclado, comprei meu mouse, comprei meu fone. Isso é uma coisa também que eu quero passar por vocês. Qual que vocês acham que é o melhor e mais barato investimento que você pode fazer na sua jogabilidade? Comprar no PC. Alguém tem uma ideia? Ninguém? Se alguém acertar o que eu tô pensando, ganha uma camisa da NTZ autografada. Como? Alô, alô, esse tá melhor? Qual que é o investimento mais barato e melhor, na minha opinião, essa é a minha opinião, né? Quero ver se alguém acerta a minha opinião. que com o menor dinheiro possível você vai gastar e isso vai mudar a sua gameplay. Mouse e patch. Você pode ir sempre em pequenas coisas que vocês vão melhorando sua gameplay, porque quem é que joga CS? O que você precisa pra jogar CS são três coisas, você tem que entender isso, seus equipamentos variam também sobre o que você joga. Se você vai jogar CS, você precisa de um fone, de um mouse e de um mousepad. E talvez de um monitor, mas aí a gente já entra em outro ponto, porque monitor já fica muito mais caro pra você investir só por um jogo. Você precisa realmente da precisão de mouse, precisão de mouse você consegue com o mouse e com o mousepad basicamente e também você precisa ter noção de dimensão no jogo, você escutar barulhos, você saber de onde o cara tá vindo, onde o cara tá ruxando, se o cara sacou a arma, quantos inimigos são, tudo isso você consegue com a precisão de um fone. Tá gostando até agora, Flávio? Tá indo, vamos lá, pra MOBA, pra MOBA o que é mais importante? Pra MOBA o fone já é totalmente desnecessário, eu jogo escutando música, você não precisa ter realmente um fone muito bom, e isso vai variar do investimento, porque, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você tem mil reais pra gastar e você vai querer comprar um fone bom, um mouse bom e um teclado bom e você não precisa disso. Eu te garanto que com mil reais você compra o meu setup inteiro da Logitech, você compra o fone que eu uso, o mouse que eu uso, o teclado que eu uso e o mousepad. Em dez vezes sem juros. Oi? Em dez vezes sem juros. Se comprando a Kabumza em meu código que eu ganho desconto, obrigado. A questão do teclado, hoje em dia o teclado da Logitech eu acho que ele é o mais barato que eu já usei e também é o que eu mais gostei até agora, eu uso o Carbon, eu troquei do 810 pro Carbon. O 810 é o Oreo Sparks, aquele teclado colorido da Logitech, não sei se vocês viram. Usei ele por quase um ano. Gostava dele? Gostava. Mas tinha um problema que eu não conseguia sentir a tecla quando eu clicava. Eu não me adaptei ao switch dele, por causa do teclado anterior que eu usava. E no Carbon eu senti isso. Então o Carbon é um teclado mais barato e não é por ele ser mais barato que ele seria pior. Ele simplesmente tem características diferentes e eu consigo me adaptar a essas características. Então, o que eu falei da importância da área FreePlay? Você consegue ver os equipamentos que tem ali e os equipamentos que você gosta. O teclado que tem ali, se eu não me engano, é o mesmo switch do que eu estou usando. E é um teclado que eu sempre falei, mano, eu gosto muito desse teclado. E quando eu entrei para a NTZ, eu falei, eu quero esse. E a NTZ me deu o colorido porque falou, não, esse é mais caro, esse é melhor. Eu falei, não, eu ainda prefiro outro, eu quero outro. Mas daí já não tinha mais em estoque, aquele branco ali... Esse é o G610. É o G610, né? Eu acho que só o Micão tinha quando eu entrei na NTZ e acabei não conseguindo usar ele. Mas hoje em dia eu estou feliz com o meu Carbon. Em questão de luzes, ele só tem a vermelha passando, mas é uma parada também... Isso vai muito de você. Você quer ter um equipamento para ficar bonito no seu quarto. Tudo isso você consegue mudar. Hoje em dia você consegue ter essas pequenas mudanças, são importantes mudanças sobre equipamento sem fio. Sempre tive muito preconceito. O primeiro que eu usei é aquelas experiências de criança. Acontece alguma coisa quando você tem 10 anos, você fica o resto da sua vida pensando. Você está lá com 28 com medo de palhaço, porque um palhaço fez um tapa na cabeça quando você era criança. Mesma coisa. Usei mouse sem fio quando em 2010, 2011, meu irmão comprou um pra CS e eu achava muito ruim. Eu não conseguia jogar. Mesma coisa de mousepad. Ele tinha um mouse sem fio e um mousepad que, como é o nome, não é tecido. É quando é mousepad que é tipo uma fibra. Então... É o hard, né? O mousepad hard que tem. É. É um plástico, né? É, ele é meio que um plástico. Qual que é o problema? Ele é muito bom. E o que que isso engana? Você usar um mousepad assim, você vai testar ele na loja, quando você testar, você vai achar ele super bom, porque ele realmente é bom. O defeito dele é que você vai usar um mês, ele vai arranhar, isso vai mudar a sensibilidade, vai mudar a pegada do mouse quando você passa, às vezes ele não vai detectar. E não vai ser uma parada que você vai sentir. Vai ser aquela coisa que fica te cutucando na cabeça. Assim, você faz uma jogada errada e você pensa, Mano, eu não errei aqui. Eu não errei. O que que aconteceu? Tipo, porra, o mouse parou de funcionar. Desculpa a palavra, eu não posso falar. É costume. Então você passa o mousepad por algum arranhão e o mouse não detecta muito bem. Por isso que eu não consigo, eu uso mousepads apenas de tecido. Voltando pra parte do mouse sem fio que eu falei, eu sempre achei isso. Tempo de resposta. Muda o tempo de resposta. Vou dar um misclick aqui. Eu não sei se foi eu que dei o misclick ou se foi esse tempo de resposta que estava diferente, eu não senti também, não estou acostumado, se é defeito do mouse, se é o quê. Isso foi uma coisa que eu gostei muito do 603. Foi eu não perceber a diferença do 603 pro 403, porque o modelo deles é o mesmo. Então se eu estivesse no escuro, eu ia usar os dois mouses e a única diferença que eu ia sentir é que quando o 403, o meu cabo estava um pouco pra baixo, porque vocês têm problema com isso também? Tem alguém que usa... Band. Band é o nome. Que muitos jogadores de CS usam, que é um esqueminha que você trava na mesa e você coloca o cabo do mouse ali pra você deixar um espaço do cabo solto de acordo com o que você quer. Você não deixa todo o cabo solto. O que acontece? Na minha mesa, o mouse ficava em linha reta, o cabo descia e até o computador fica no chão. Então a gravidade... Eu ia falar palavrão? A gravidade, ela acaba puxando o cabo do mouse e toda vez que eu solto, o mouse dava uma puxadinha ou toda vez que eu deixava a mão solta, o mouse pesava. Isso mudava a influência do peso do mouse. Isso também é uma coisa que você não vê quando você está testando equipamentos ou comprando online. Então você faz essa questão, você gosta muito do mouse e quando você leva pra casa, pelo seu setup ser diferente, posicionamento das entradas, você deixa seu computador, você acaba sentindo essa diferença de peso. Isso é tudo algo que você tem que levar em consideração na hora de jogar. Porque quem joga sabe que uma diferença de um puxão, ou você sentir um mouse um pouco mais pesado, faz uma jogada dar errado e uma jogada errada faz você perder um jogo e esse jogo aí varia. Se é um jogo normal, se é uma brincadeira, se você está com amigos, se é uma ranqueada, se é um campeonato. Isso já aconteceu, já parou de funcionar o equipamento meu no meio de campeonato e você ficar nervoso e você começar a sentir que ele vai parar. Você tem que ter confiança no que você usa. Eu acho interessante comentar que a primeira vez que eu vim na Campus Party era 2012, foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo. Então, hoje em dia, por mais que não pareça, porque eu não estou sorrindo, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês, tentando tirar uma dúvida, e eu espero que vocês estejam ajudando, sobre equipamentos, porque hoje em dia eu trabalho com isso. Então, eu consigo ficar feliz. Vocês tem alguma pergunta que vocês querem fazer? em específico, sobre equipamentos, qualquer coisa. Se for uma pergunta boa, ganha uma camiseta. Alô, alô? Oi. Você acha que equipamento hoje em dia limita o quanto você pode progredir dentro de um jogo? Eu não acho... Progressão é uma palavra que eu não gosto falando dentro de jogos. Eu acho que ele pode limitar a sua gameplay, mas você não vai sentir isso até trocar. Por exemplo, eu era challenger no LoL, quando eu jogava com equipamentos baratos, de 10, 15 reais. Mas eu considero que eu comecei a jogar muito melhor depois que eu troquei. Mas não necessariamente isso fez com que eu melhorasse, que eu subisse de elo no jogo, por exemplo, que eu subisse de nível. Mas o conforto que você sente jogando é diferente. Isso tudo influencia. Então, você acaba conseguindo jogar por mais tempo, você consegue sentir mais prazer jogando e você consegue se sentir muito mais confortável. Isso é muito importante. Você realmente... Essas coisas que mudam podem fazer você melhorar. Tem a questão de costume. Se você jogou 3, 10 anos da sua vida com o mesmo teclado de 15 reais, você pode comprar um de 1.500 e você pode achar nossa, eu gostava do meu de 15 reais. Então, é muito parado de você se acostumar, porque você vai acabar criando uma força na mão pra clicar que você não precisa num mouse ou num teclado melhor e você acaba não sentindo isso e quando você faz essa transgressão, você acaba não se acostumando e daí você acaba botando defeito no periférico que você comprou. Tem muito disso também. Eu me lembro quando eu comecei a jogar LoL, meu mouse quebrava e eu saia correndo no meio do jogo e eu comprava outro, porque tinha na esquina lá. Mas era aqueles mouse que... Olha a minha mão. Eu tenho quase 1,90m. Olha o tamanho da minha mão. Eu jogava num mouse que eu jogava assim, tipo, mexendo nele. Isso também é uma parada que eu não entro muito nesse assunto, porque é mais de vocês. Cada um vai ter uma pegada diferente, cada um vai ter um jeito de jogar diferente. O que o Filó tava mostrando, que passou no vídeo, eles falando sobre Counter Strike, é muito real. que é sobre as remadas que você dá, remadas que eles falam. Se você joga CS, se você é um cara que dá aquelas remadas, que você vai pegar o mouse e você vai virar muito a tela, pra dar um 360, pra olhar atrás de você, você precisa de duas coisas. Você precisa de um mouse que tenha uma sense alta, um mouse com alto DPI, porque a galera do CS geralmente joga, varia muito DPI, uns usam um DPI muito pesado, e se o cara usa um DPI muito pesado, o que isso influencia no equipamento dele? O que ele precisa ter se o DPI dele é muito pesado? Exatamente. Ele precisa ter um mouse pad grande, porque ele vai ter que usar a dimensão inteira do mouse pad pra jogar. Ele vai dar aquelas remadas, ele vai puxar o mouse e vai voltar ele. Ele vai fazer isso toda hora. Se você joga CS e usa uma sense muito baixa, você usa tipo DPI 600, 800, que é o DPI que eu uso basicamente. Você precisa de um mouse pad que seja grande. Então todo equipamento que você compra acaba influenciando no outro equipamento que você vai pegar. Eu tava comentando com vocês sobre mil reais pra fazer um setup bom de periféricos, porque é o que eu uso. O Carbon atualmente tá 400 e... Tá 349, eu acho. É, 499. É, o teclado geralmente é o mais caro, pelo preço de produção, pelo switch e tudo mais. O mouse também varia um pouco o preço, mas os mouses da Logitech, no geral, são os mais baratos que eu já vi, pela questão da fácil produção que tem ali, que você mostrou no vídeo. Tipo, o preço acho que tava 150, 200 reais, alguns mouses bases dele. 150, até 200 reais você compra um belo mouse. Então, tipo, em 100 reais você já tem mouse e teclado. Eu já gastei 1.500 só num teclado. Eu ainda devo ter guardado na minha casa 1.500 reais que eu gastei num teclado. E hoje em dia, não sei se é porque faz muito tempo que eu não uso ele, mas eu não consigo lembrar a diferença dele pro que eu tô usando agora, que é o Carbon. Tipo, eu gosto dos dois iguais, os switches são semelhantes. Então, é muito questão de costume. O que você vai gostar de usar, o que você vai se adaptar usando. Até na questão de teclado, a gente tem alguns teclados com macro e alguns teclados sem as teclas de macro. Isso foi um negócio interessante, porque o pessoal da INTZ, quando a gente começou a patrocinar, a gente forneceu pra eles o G710 Plus, que era um teclado que tinha um teclado numérico e um setup de macros. Só que no campeonato, eles não podem usar macro. Eles têm que jogar de verdade. Isso atrapalha. Pra eles, aquele teclado era o melhor teclado que a gente tinha na Logitech. Quando começamos a patrocinar, a gente falou, vamos dar esse, é o mais caro, é o melhor que tem e eles vão adorar. Puta, quando chegou lá, me atrapalha essa tecla aqui do lado. Quem já fez a troca de teclado com macro pra teclado sem macro ou vice-versa? Você sente uma diferença no colocamento da sua mão. Eu sempre usei teclado com macro por muito tempo, aí depois eu fui usar um sem, eu escrevia sempre um dígito errado pra esquerda. Porque tinha uma linha a mais no teclado ali que não existia, tipo, não tinha mais. Eu ficava tipo, mano, tá faltando aqui, cadê? E é uma parada que você não vai usar. Tem muitos jogos macro, teclado com muitos botões, no caso. A Logitech tem alguns, acho que é o 503, 502, que acaba tendo uns seis botões auxiliares no mouse. Eu odeio. Porque eu clico muito no mouse, eu acabo segurando ele com muita força, e eu acabo clicando botões que eu não preciso e acabam mudando alguma coisa. Tem um teclado que é muito bom pra edição, que foi o primeiro que eu usei, acho que é o 402, se eu não me engano. Que ele tem uma tecla de precisão que quando você clica nele, o DPI do mouse baixa pra tipo 100 enquanto você deixa ele clicado, que é pra você fazer micro edições, que é pra você precisar arrastar o mouse por algum ponto muito específico. Isso é muito bom pra quem trabalha com edição, você acaba usando isso. Mas em game, eu tava jogando, eu apertava aquilo e meu mouse ficava lerdo e eu me assustava pra baixo e tipo, mano, o que que tá acontecendo? Então, é uma parada... Por que que eu gostei do modelo 403, que é o que eu uso, que é o mesmo de 603? Porque ele tem dois botões laterais e é isso. Ele tem o botão de voltar a página da web, o botão de avançar a página da web, aí eu coloco um botão lateral pra ser uma large no LoL ali, e já era, eu uso o botão do mouse pra colocar a large, porque eu não preciso tirar uma mão do teclado, uma mão de uma skill, por algum motivo, tirar pra usar uma large. Então, tudo isso são coisas que você pensa na hora de comprar, na hora de investir. Os teclados com muitos botões, os mouses com muitos botões, desculpa, é pra quem joga WoW, pra quem joga mais RPG, assim, MMORPG. Quem joga? Quem gosta? StarCraft. É, então, você joga WoW, você tá lá com seu assassino level 90, você tem 34 skills pra usar e alguns itens. Daí você usa todas as teclas do mouse, mais as teclas do teclado, e se possível você dá uma cabeçada também no compro, assim, pra... faltando uma skillzinha, assim, no meio das batalhas dá uma cabeçadinha. Então, tipo, você acaba usando um teclado melhor, você acaba usando um mouse melhor, achando um mouse melhor por causa disso. E não necessariamente ele é. Eu odeio o mouse grande. Pra mim, mouse é modelo simples. Depois vocês dão uma peçada no 403, que é o que eu uso, é o que eu melhor me adaptei, porque ele cabe na minha mão, tem pouco botão, é simples, é bom, gostei. Basicamente isso. Até coisa simples, né? Porque os teclados gamers da Logitech, por exemplo, eles vêm com o botão modo jogo. Tem uma tecla no teclado que é pra você colocar ele em modo jogo. Pra quê que serve? Pra você desabilitar a tecla Windows. Porque assim, você tá jogando... Nossa, saiu da tela. Você tá jogando, super bacana, tá... Vai apertar... Windows! Sai do jogo, sabe? Para tudo, né? Então... Uma coisa que eu tenho que fazer agora é desabilitar o Alt. Porque... O Alt não... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que mudar o comando do Alt Tab, na verdade. Porque agora no LoL você... Ah, na verdade é só mudar o do Alt. Agora no LoL você consegue pingar em personagens. Você consegue pingar em informações com o Alt. Daí você aperta o Tab pra mostrar a aba dos jogadores. E você aperta o Alt pra clicar e mostrar que algum jogador não tem uma spell. Aí eu tô no meio da Teamfight e vou mostrar que o cara não tem flash. Eu aperto Alt Tab e meu jogo minimiza. E ainda, como eu tô jogando em tela cheia, ele trava na stream. Aí fica frisada a tela. Aí eu tenho que voltar. Ele volta rápido. Mas aquele um segundo que sai, já dá uma perdida. Assim, você desfoca um pouco. Mas isso já não é questão de equipamento. Isso aí eu sou burro mesmo, desculpa. Tem mais alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa? Quem que tá com o fone? Quem que tá com o microfone? Aqui, ó. Ah, escolhe. Tem um aqui e depois tem ele que pediu também. Até que ponto você acha que equipamentos baratos prejudicam o cenário competitivo brasileiro? Cara, quando é um nível muito parecido de gameplay, você pega duas equipes que possuem o mesmo nível de jogo. Esse meu exemplo não vai ser muito bom, porque se você pegar duas equipes que têm o mesmo nível de jogo, já jogam com equipamentos bons. Se você pegar uma equipe e colocar equipamentos ruins pra eles, equipamentos baratos, a possibilidade deles perder é muito grande. Mas isso devido ao costume. Mas se você pega uma equipe que é boa e joga com equipamentos baratos, eles têm que jogar muito mais, eles têm que ter um reflexo muito mais apurado do que os jogadores que estão com equipamento mais envolvido. Porque tem uma palavra que eu sempre uso pra tudo, que é tempo de resposta. Se você tá com equipamento melhor, o tempo de resposta dele é mais rápido. Pode ser uma parada que você não perceba primeiramente, mas você tá lá jogando contra um cara do mesmo nível que o seu no CS. Você joga no CS? Então, o cara que tem um teclado melhor que você, o cara que tem um mouse melhor que você, ele estreifa muito mais rápido. Porque o tempo de resposta do teclado dele é muito mais rápido. Então, às vezes, você vai ver o cara, tipo, ele fica meio segundo a mais, menos do que meio segundo. Só que esse tempo faz diferença. Quanto mais alto o seu nível de gameplay, mais esse tempo de resposta faz diferença. Esse pequeno intervalo de tempo. É uma parada. Você consegue jogar no mesmo nível dos caras? Consegue, mas vai de esforço. É que nem quando eu era criança, eu jogava muito futebol. Eu ganhei vários campeonatos de futebol, ninguém acredita porque eu sou cabeludo. E meu pai sabia disso. Era uma parada. Quando eu comecei a jogar LoL, eu falava, pai, quero um mouse melhor. Vai estudar. Você não vai ganhar mouse, não. Não vai gastar com computador. Mas quando eu jogava futebol, uma chuteira minha ficava um pouco solta, ele me dava uma nova. Por quê? Porque a chuteira é o teu mouse, tipo, se você vai jogar. A chuteira é o teu teclado, sei lá, o meião. Tipo, faz diferença. Você tem um meião apertado que não vai escorregar durante o jogo, que você não tem que perder tempo pra subir ele. É a mesma coisa. Meu pai conseguia entender que eu precisava de uma bola boa, que eu precisava de um tênis bom, que eu precisava de uma chuteira, que eu precisava de uma caneleira. Mas quando eu falava, mano, eu preciso de um teclado, eu preciso de um mouse, ele falava não. Então, porque eles não percebem a diferença. Pô, por que você quer um teclado de 500 reais e o teu teclado de 10 faz a mesma coisa? Por que eu vou usar uma chuteira de 20 se a de 300 é muito mais confortável? Hoje em dia a gente começou a mudar esse pensamento. E os pais conseguem enxergar. Meu pai enxerga porque hoje em dia eu me sustento, né? Então não tem muito o que não enxergar. Mas antigamente era isso. Eles conseguem entender que pra esporte você precisa de investimento, você precisa de equipamento. Mas não conseguem entender que pra esportes é a mesma coisa. A gente tá seguindo o mesmo rumo e futuramente a gente chega lá. Eliab. Oi. Oi. Eu sou bem fanboy da Logitech mesmo. Eu tenho um setup, eu uso um G402 mouse e recentemente eu comprei um G430 de headset que meu cachorro entrou em casa e comeu no terceiro dia. Comeu de ponta a ponta, não sobrou nada. E eu uso um teclado de membrana da Logitech, só que eu tô querendo um G810, se não me engano. Eu uso um teclado de membrana e eu jogo LOL. Tô num diamante 2, mais ou menos. Vale a pena investir num teclado mecânico agora? Não precisa. Vale. Pra mim, teclado mecânico é uma parada muito importante pra LOL pela velocidade com que você clica skills e a questão de você conseguir usar skills ao mesmo tempo, basicamente. Um teclado mecânico, você consegue apertar quase os dois botões juntos e ele vai interpretar isso e você vai conseguir utilizar a habilidade. Então, a maior diferença que tem... Quando eu troquei de teclado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar num custom e ficar fazendo combo... Alô? Ah, caiu. Quando eu comprei o teclado mecânico, eu ficava entrando em custom game e fazendo o combo do Jarvan. Que era EQ flash, EQ flash, EQ flash, EQ flash. Porque quando eu usava o teclado normal, era muito difícil acertar isso. Porque eu tinha que fazer um timing muito mais perfeito. Eu tinha que fazer o E, eu tinha que soltar a tecla do E, apertar o Q, soltar a tecla do Q e apertar o F. Quando você tá com o teclado mecânico, ele consegue interpretar isso muito mais rápido. Então, muda a velocidade que você tem que fazer. Você acaba tendo mais tempo, você acaba não precisando fazer tão espaçado. Então, se você mudou um pouquinho a velocidade do combo, ele vai dar certo. Não é aquela coisa que você tem que fazer sempre exatamente igual pra funcionar. Eu também sempre fui fanboy da Logitech, na verdade. Antes de conseguir a parceria, de entrar pra NTZ no caso, eu sempre usei a webcam, que não é o que a gente tá falando hoje. Porque isso é muito mais pra produtores de conteúdo, né? Alguém aqui é produtor de conteúdo? Streamer? Não virem. A gente ganha pouco, é estressante. E é obrigado a dar palestra. Tô brincando. Eu gosto de contato pessoal. Então, não sai de casa. Eu sempre usei a webcam, eu comecei com a C270, depois C920 e agora tô com a C920 Pro. Não senti muita diferença da própria normal. Pareci. Mas abril agora é melhor. A 1080? É 4K. Vou ganhar uma? Quem sabe, quem sabe. Tem que pressionar ele em público, porque daí depois em privado ele nega. Uma pergunta. É... Boa tarde. Primeiro, eu sou pai de um jogador de eSport, né? Eu o incentivo, só que minha esposa não entende muito. É um conflito na minha casa. É... Que eu diga a ela que ele é muito bom. Ele joga bastante. Só que assim, eu queria saber qual seria o setup pra LOL. Ele tem uma equipezinha que tá começando agora a jogar campeonatos. Já ganhou alguns campeonatos regionais. Eu sou lá da Paraíba, de João Pessoa. E eu queria assim, qual seria o setup pra eles? Porque nem toda a equipe tem condição de comprar esses periféricos. Alguns meninos são carentes. O meu filho é Gabriel. Ele gosta muito de você. Vou dar um abraço. Eu disse a ele, vamos, vamos, Gabriel. Ele disse, não pai, não quero ir não. Eu tô com preguiça. Vou ficar em casa jogando, treinando. Eu falei, não, tudo bem. Pode ficar treinando. Aí minha esposa, não, ele não vai. Eu disse, não, tranquilo. Eu tranco ele, fico brigando com minha esposa e ele fica lá jogando. Só que assim, eu queria saber qual seria o setup assim pra o pessoal. Um setup que desse pra todos. Porque, por exemplo, se um fica um setup melhor do que o outro, aí vai ficar desequilibrado. Eu queria saber o que poderia fazer pra ficar equilibrado pra todos. Quando entra nessa questão de time, daí já sai daquela parte que eu falei que o fone não é importante pro MOBA. Quando você tá jogando MOBA em time, você tem a questão de comunicação. Então você precisa conseguir escutar o seu time e conseguir se comunicar com eles. Daí já entra a importância de ter um fone e acabaria tendo que gastar um pouco mais. Mas você pode diminuir muito a linha de custo pra comprar equipamentos bases pra todo mundo. O teclado base da Logitech, os guris usavam, na verdade... Você tem o G213, mas a membrana, e a gente começa com o Carbon. O Carbon? O Carbon acho que seria um bom equipamento, que é o G213. O Carbon já é o teclado que eu uso, que ele é mecânico. E mouse daí... Tava em promoção na Kaboom esses dias, teve a Black Friday lá. Qual mouse que vendeu? Tava R$ 90,00 o... Tinha a G402 a R$ 90,00. É, G402. Um mouse gamer de boa qualidade pra R$ 90,00. Tipo, você pega umas promoções assim, não sai muito desse custo. Eu acho que você vai começar com investimento, pega esses investimentos baixos. O primeiro seria esse mouse. O mouse seria o que você menos gastaria, mouse e mousepad. Depois, teclado... Eu não acho que se eles forem levar mais a sério, eu acho que teria que investir num teclado mecânico. Então, teclado mecânico eu gastaria um pouco mais. Como eu falei, esse Carbon que eu uso uns R$ 400,00. E headset também pegar uns bases ali, deve pegar uns na faixa de R$ 300,00. Tipo, não precisa ser nada absurdo, porque é só pra comunicação deles, né? Então tem que ter o abafamento pra eles conseguirem se comunicar sem... Eles jogam todo mundo em casa, na mesma casa ou online? Na mesma casa? É, então manda ele gritar. Fica sem fone todo mundo gritando um pouco. É um pouco complicado isso. O que eu fiz foi que, quando eu comecei, eu ia trocando meus equipamentos muito de pouco em pouco. Então, eu juntava dinheiro, primeiro eu melhorei meu computador pra eu começar a criar conteúdo. Aí, conseguia tanto dinheiro, eu mudava. Eu fui mudando pra melhorar a live. Então, eu não fui de acordo com a minha gameplay. Mouse e teclado foi o último que eu troquei. Eu troquei primeiro a câmera, eu troquei da 270 pra 920. Depois eu troquei a cadeira pelo conforto, mas isso não entra, né? Mas é que se você ficar 12 horas sentado, tipo, uma cadeira dessas daí, não dá, né? Tipo, ficar 12 horas... Isso é outro investimento que vale a pena pra vocês. Fique em mente. E depois eu troquei o fone também, pela qualidade sonora. E só então eu fui trocar mouse e teclado e monitor foram as últimas coisas que eu troquei. É uma questão de prioridades. Você tem que ver. Se você quer melhorar sua gameplay, geralmente mouse e teclado é a primeira coisa que você muda. Se você quer melhorar a qualidade sonora, qualidade pro produtor de conteúdo, é fone e webcam. Então vai variando. É... Eu queria saber se a Logitech consegue me tirar do bronze. Quem te tira do bronze é você, mano. Não pede ajuda pela Logitech, não. Ué... Mano, você pode gastar 10 mil reais em equipamentos. Se você continuar errando a mesma coisa, você não sai de elo, você não melhora, tipo. Isso é uma parada que tá dentro de você. Foi o que eu falei. Você não precisa de equipamentos pra ser bom num jogo. Eles vão ajudar você a melhorar, vão melhorar seu conforto. É uma parada que... Testa, mano. Se algum amigo teu tem um equipamento bom, fala assim... Deixa eu testar. Por um dia. Joga 10 horas com o seu teclado de membrana, depois joga 2 horas com o teclado mecânico. O teclado de membrana dá quase câimbra em você, porque você não sente a tecla afundando, então você acaba usando mais força. Você acaba clicando com mais força. Isso faz você cansar muito mais. E faz com que você, tipo, acaba desistindo e não tentando fazer tantas coisas. É que nem quando eu vou jogar cansado, eu acabo negando, mesclando muita coisa. Assim, eu penso... Nossa, eu não vou fazer isso, mano. Uma preguiça. Tipo... Ah, eu posso ir lá fazer essa jogada, mas eu vou ter que pensar muito rápido, fazer muita coisa. É a mesma coisa. Você vai cansar mentalmente e fisicamente muito mais rápido pelos equipamentos. Volta pra parada do tênis que eu falei. Você usa um tênis de 20 reais e usa um de 30. Fica 2 horas jogando futebol com um de 20 e fica 2 horas jogando com um de 30, pra você ver. Tudo igual. Oi. Oi. Depois tem que passar pra ele, porque ele tava levantando a mão faz muito tempo, tadinho. Aqui também. Oi. Eu sou meio noob, assim, no assunto equipamentos. É por isso que eu vim na palestra, pra ver se eu aprendo um pouquinho, que eu tô querendo começar a investir. Eu também não sei. Eu queria saber, assim, se na Logitech você comentou de mouse pro tamanho da sua mão. Eu queria saber se existem tipos de mouse, assim, de uma categoria boa, mas que tenha de tamanhos diferentes pra dar pra uma mão pequena. Porque, geralmente, quando eu vou procurar mouse, assim, de gamer, é sempre um mouse muito grande pra minha mão. É. Então, aí você tem que ver as pegadas. Geralmente, na descrição do mouse, ele fala o tipo de pegada que ela é. Se é pegada claw, que você vai pegar o mouse assim. Geralmente, quando você pega o mouse assim, é porque sua mão é muito grande e o mouse, ele é meio pequeno. Então, se sua mão é pequena, a sua pegada vai ser diferente. Então, tem um mouse que seria... É, por isso que eu não confio. É, por isso que eu não confio muito nessas definições. Respondendo um pouquinho a sua pergunta. É que ele entende mais de pegada. Não, preciso vender, pô. É, exatamente. Tipo, você vai... Se você tem sua mão pequena e você vai... É isso que eu falo. Se ela tem uma mão pequena, a minha pegada claw é a pegada palm dela. Tipo, muda. Isso. O mouse que eu pego assim, você consegue botar a mão inteira ali e já era. Então, você vai comprar o mouse e ele vai estar lá falando que é uma pegada palm pra você. Só que daí o mouse vai acabar vindo muito grande, porque eles podem ter feito uma pegada palm pra mim e a minha mão é bem diferente da sua. Então, o que acontece é você testar. É. É isso que eu falo de área free to play. Você vai ali... Aqui na área free to play, a gente está com o G Pro, que é um mouse simples, menor, mas com sensor profissional. A gente tem a mesma versão do mouse G203, que é um sensor um pouco mais barato, mas a construção do mouse é a mesma. Então, você pode testar aqui e falar, ó, esse aqui está perfeito, ótimo, puta, está muito caro. Não pode falar porra. Está muito caro. A gente tem o G203 também, que é uma versão do mesmo mouse mais barato. Eu estava tentando lembrar do G Pro. Era esse mouse que eu queria falar. Ele é uma versão muito simples. Ele é uma versão bem simplificada do Logitech. Ele não é muito caro. Qual que está o preço base dele? Está tipo uns 200? Não, acho que é 299. Tá, ele já é um pouco mais caro que eu pensava. Achava que era menos. Mas ele ainda... Ele é uma versão... Ele é uma versão muito boa, porque ele é um tipo de mouse que eu gosto. Ele é uma versão clean. Ele é uma versão pequena. Ele é uma versão que, tipo, ele caberia na sua mão tranquilo. Ele é uma versão simples, não tem muito botão. Então, eu conseguiria jogar tranquilo com ele. Aqui e tem ali só depois. Fechar esses dois, tá? Você, porque senão a gente não vai ter tempo. Eu ainda planejo fazer toda a setup pra mim. E eu não sei o que primeiro comprar. Por exemplo, investir na cadeira, uma cadeira boa ou primeiro nos periféricos. Qual você recomendaria? É o que eu falei, cara. Varia muito de quantas horas você joga. É tudo questão de conforto. As minhas costas já estão bem em palavrão. E eu não conseguia me sentir muito bem sem usar uma cadeira boa, saca? Então, um dos meus primeiros investimentos foi uma cadeira. Mas acaba que cadeira é uma parada que... Eu não tenho parceria com nenhuma marca, então eu posso falar. Cadeira gamer é muito confortável, mas também é muito caro. Às vezes você compra uma cadeira de escritório que custa 400 reais e ela vai ser super confortável. Então, eu acho que você começa com um investimento básico numa cadeira, pra pensar primeiro no seu conforto, se você vai jogar muito. e depois você vai passando por equipamentos. Varia também do jogo que você joga. Qual é o jogo? É LOL? Então, você vai começar com aquilo que eu falei. Tenta comprar um mouse, tenta comprar um teclado, deixa por último o headset, porque é o menos importante pra LOL, assim. Só vai. Você estava comentando dos equipamentos sem fio, e como o Daniel falou, quando você tem uma experiência ruim com equipamentos, você costuma não ir mais. Então, eu tive um teclado sem fio, e a questão de pilha dele atrapalhava muito comigo, no meio da jogatina acabava, e aí eu peguei raiva disso. Aí eu queria saber desse equipamento que você comentou, como que eles funcionam? Porque eu me desliguei dessa área de sem fio mesmo, né? Ainda com pilha... Eu tô usando... Eu usei o... O 930, que eles não fazem mais, o headset. E isso quando eu não era parceiro da Logitech. Então, eu tô te falando por opinião minha mesmo. Eu gostava dele por causa da distância que eu consegui usar ele. Eu fazia stream. Eu ia até a cozinha, ia conversando com meus viewers, voltava. E eles sempre... O aplicativo da Logitech, eles têm o Logitech G... Options. Options. É, no Gitech G. Que ele vai... Você entra nele e ele vai te falando o consumo de bateria que tá, e quanto tempo vai durar. Então, não tem esse problema, porque você simplesmente entra ali e você vai ver quantos dias ainda tem de bateria, e quando que você vai trocar. O 930 eu carregava no computador. Então, eu não precisava disso de trocar pilha. O 603 é pilha. Eu ainda não tive que trocar. E eu tô usando, acho que tem uns 20 dias, 25 dias. Então, ele tá durando bem. Não acabou durante o jogo ainda. Eu vou baixar o programa pra ver esse consumo de bateria. Mas é muito daquilo que ele tava passando sobre a questão de tecnologia. Você usar o mouse sem fio muito perto de outras pessoas que estão usando o mouse sem fio. Duração de bateria. E também sobre a questão da produção é muito importante. Sobre membrana que tem o teclado. Porque se ele é um teclado todo de plástico revestido, né? Pra ele ficar mais resistente, isso vai atrapalhar no sinal. Falando da minha parte sobre essa questão de baterias. Evoluiu muito. Eu não sei quando foi que você usou, nem que marca foi. Se foi Logitech. Pra você ter uma ideia, eu vou fazer um paralelo com a linha Office. A linha comercial pra escritório. Tinha um mouse na Logitech. Até quando eu entrei na Logitech, faz 6 anos que eu entrei. Então, não é tanto tempo assim. A gente tinha mouse que a bateria, a pilha, né? Na verdade, durava de 6 a 9 meses. Uma pilha. Hoje, a gente tem um mouse na nossa linha que a pilha dura 3 anos. A mesma pilha no mouse por 3 anos. Então, a gente conseguiu reduzir muito o consumo de energia dos equipamentos. na linha de games. A gente tem de mouse, tá? O G603, que é a pilha. Quanto tempo ele dura? Oi? Quanto tempo dura a bateria 603? O G603 dura 18 meses no modo Endurance, que é de longa duração. Se você pôr no modo jogo, que ele transmite mais rápido, são 500 horas. Eu nem sabia que tinha a questão do modo jogo. Você pode configurar. Modo jogo, modo... Estou brincando ou estou jogando? As duas opções. O primeiro você liga no segundo modo jogo. Tá, eu estou usando o modo normal. E não sente diferença. Tipo, eu não botei no outro, na verdade, pra ver. Melhor. Melhor o que? Resposta. É? Mas aí vai acabar rápido a bateria e eu vou ter que trocar. É, mas aí você troca a pilha. Consegue parceria com a... Com a duração. Com a duração. E a gente tem o G903, que a gente mostrou. Ele não é com pilha, ele é com bateria recarregável. Se você ligar no cabo, ele vai estar sempre carregando, nunca vai acabar a pilha. Mas aí você vai ter o problema do cabo. Se você tirar... Eu não lembro exatamente o número de horas que ele funciona. Mas eu já posso até ver depois pra você, saindo daqui. E você tem uma outra opção que é comprar... A gente ainda não conseguiu trazer pro Brasil, mas tá no nosso plano. O Power Play, que é um mousepad com carregamento por indução. Carrega. Então você liga o mousepad, põe o mouse em cima G903 e joga. Nunca vai acabar a sua pilha porque ele vai estar sempre carregando o seu mouse enquanto você joga. É... É uma das tecnologias novas que a gente lançou lá. De teclado, a gente tá lançando um teclado sem fio pra games em breve. Acho que era isso. Acabou? 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 Nós. Dá pro seu filho lá. Não foi de propósito. Falei, vocês me encaram, o cara ajudou. Aí aqueles assim... Eu não vou jogar, vou deixar aqui. Quem quer pegar? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Os caras se matando, né? Esse aqui, pessoal, tava desde o comecinho. E aqui? Eu jogo copo da água também. Quem quer, levanta a mão aí. Gente, obrigado. A ideia era trazer o Daniels por isso, porque é uma pessoa que joga, uma pessoa mais no meio de vocês ainda, que possa falar com mais propriedade sobre os equipamentos e o que eles podem melhorar no desempenho de vocês. Estamos por aí. A gente se vê aí nos campeonatos. Obrigado. Valeu. Obrigado.